Olá nação Tricolor ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estou aqui para começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. A gente já sabe, dá aquela moral para a gente, clica aí no gostei, é rápido, simples, fácil e nos ajuda muito a impulsionar esse vídeo, propagar o nome do canal, difundir o nome do Esporte Clube Bahia e a mostrar para o YouTube que você está consumindo o nosso conteúdo, então a tendência é que quanto mais likes você dá, mais notificações ele te envia. Se inscreve se não for inscrito, ativa aí o sininho para receber todas as novidades, são 3 conteúdos diários aqui no canal, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente. Além disso, se você ainda não fez a sua fezinha lá no site da MxBet, cara, está perdendo tempo, basta clicar no link do comentário fixado que você vai ser redirecionado para lá. Chegando lá, basta usar o código BBMP que você consegue dobrar o seu primeiro depósito. E aí, meu amigo, dobrando o seu primeiro depósito é uma maravilha, porque as odds já são altas, já tem uma diversidade absurda e uma confiabilidade que nem se fala. Não está tendo jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Estadual, Regional e coisas do tipo, mas está tendo jogo de basquete, está tendo jogo também da NFL, inclusive tem jogo da NBA, né, de basquete aí no dia do Natal, dia 25 mesmo, hoje. Então vai, aproveita e faz a sua fezinha, lá tem muitas oportunidades extraordinárias. E se eu fosse você, eu não perdi a tempo. Basta clicar no link do comentário fixado e usar o código BBMP, beleza? Beleza? Pessoal, primeira informação do nosso plantão tricolor de hoje. A gente já falou um pouco sobre Oscar Ruiz aqui em algumas oportunidades com relação à temporada 2022. E aí, isso divide opiniões da torcida, né? Tem gente que acha que ele deveria ser reintegrado e é isso, jogar com o time principal. Tem gente que acha que ele deveria ganhar oportunidade no Campeonato Baiano, já que é um ativo do clube e precisa ser recuperado, porque o Bahia pagou e não foi baratinho assim por ele. E outras pessoas acreditam que ele deve ser emprestado. Inicialmente surgiu um time emprestado, o Sport, muito por conta de Gustavo Florentin, o treinador paraguaio da equipe pernambucana, que já trabalhou com o atleta e queria trabalhar de novo. Porém, o Sport esbarrou aí nas questões salariais e queria dividir o salário com o Bahia. Bom, o Bahia não concordou, o Bahia não topou esse negócio. Mas aí surgiram outras alternativas e uma delas de um clube médio da Argentina que vai disputar a Sul-Americana. O próprio Oscar Ruiz falou isso. E aí, o diário Oler, lá da Argentina, trouxe a informação de que esse time era aquele que a gente imaginava que fosse, por conta do treinador principalmente, que é o Banfield. Quem treina hoje o Banfield? Diego Dabove, que passou pelo Bahia na temporada 2021 e utilizou bastante Oscar Ruiz, inclusive como titular. Então, o Banfield de Dabove manifestou interesse na contratação de Oscar Ruiz por empréstimo. Porém, as coisas ainda estão sendo ajustadas, principalmente se a questão salarial, eu acho difícil que um time como o Banfield ou qualquer outro de médio, forte, chegue e pague o salário de Oscar Ruiz de maneira integral. Mas enfim, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos para ver o que vai rolar, para ver o que vai acontecer. Porém, independente se for o Banfield ou não, a tendência é que Oscar Ruiz jogue em outra equipe na temporada 2022. Como ele tem contrato com o Bahia até o final de 2023, ele, se se destacar, vai ser vendido e se não se destacar, vai ter mais uma oportunidade, faltando um ano de contrato. Então, vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos. Rapaziada, vamos falar sobre outro jogador do Bahia, outro ativo do clube, que poderia estar indo para um outro lugar em 2022, mas aparentemente isso não vai acontecer. Eu estou falando de Clayson, que teve uma passagem conturbada pelo Cuiabá, principalmente sobre o que rolou aí nessa reta final de temporada. Ele foi afastado do último jogo, rescindiu o contrato de empréstimo, voltou a pertencer diretamente ao Bahia sem ter nenhum time envolvido nesse processo e surgiu o Santos interessado, principalmente por conta de Fábio Carilli, que trabalhou com o atleta aí em duas temporadas lá na equipe do Corinthians. Porém, eu até falei aqui no canal, não sei se você assistiu esse vídeo, se você assistiu, comente aí, deixe seu like, dê essa força para a gente, que a bancada das sereias, um grupo feminino do Santos, tinha falado de maneira contrária à contratação do atleta. Colocou lá a hashtag Clayson não, botou uma nota de repúdio. E eu fiz questão de trazer à tona, não só pela importância aí dessa discussão, mas porque isso poderia interferir diretamente na contratação ou não do atleta. Lembrando que Robinho, ele chegou a fechar com o Santos e acabou não indo para o Santos por conta da manifestação negativa por parte da torcida. E aparentemente isso aconteceu de novo. Matéria do Globo Esporte diz o seguinte, presidente diz que Santos não vai contratar Clayson do Bahia. Em rápido contato telefônico com o GE, Andrés Rueda afasta as chances de o atacante jogar no Peixe. O presidente Andrés Rueda disse ao GE que o Santos não vai contratar o atacante Clayson do Bahia. Em rápido contato telefônico nesta sexta-feira, Rueda afirmou que Clayson não está nos planos do Santos no momento. O GE havia publicado na última quinta-feira a tentativa do Peixe de contratar o atacante, mas o presidente diz que ele não chegará ao clube. Clayson aguarda o técnico Fábio Carilli, ele agrada o técnico Fábio Carilli e por isso o clube e quem cuida da carreira do jogador conversavam sobre a possibilidade de contratação. Porém, Rueda diz que não existe. Então está descartado. O presidente do clube falou que não vai contratar o atleta, então realmente Clayson não deve ir. Vamos ver se ele vai ser mantido para a temporada 2022. O Bahia até chegou a buscar, a pensar em uma rescisão em formação de Alton Serra, mas teve cautela e cuidado por conta de questões judiciais. O Bahia está tentando se amparar judicialmente para poder conseguir uma rescisão, mas vamos ver se não aparece um outro time interessado como apareceu o Fábio Carilli. Aguardemos a cena dos próximos capítulos. O Santos também desistiu da contratação de um jogador do Bahia e essa informação também saiu no GE. Santos e Rodriguinho não chegam a acordo e encerram negociação. Porém, no caso de Rodriguinho, apesar dele ainda ser um ativo do clube, ele tem um contrato se encerrando agora, no dia 31 de dezembro. Então depois disso vai estar liberado, vai estar livre no mercado, pronto para poder negociar com qualquer outra equipe. Mas não vai ser o Santos muito provavelmente. O Santos que também por conta de Fábio Carilli queria contar com o atleta. Fábio Carilli trabalhou com o Rodriguinho no Corinthians. Meia era um pedido do técnico Fábio Carilli, como diz aqui o GE. O Meia Rodriguinho não vestirá a camisa do Santos. Depois de algumas semanas de negociação, o Peixe não conseguiu chegar a um valor salarial compatível com o desejo do jogador. Olha aí, esbarrando novamente na questão salarial para a gente ter a dimensão da realidade do Bahia. Ele já havia topado abaixar bastante seu salário em relação ao que ganhava no Bahia. Mas a proposta apresentada pelo Santos não foi tão sedutora. Além disso, o vínculo oferecido pelo Santos seria de apenas um ano, com possibilidade de renovação por mais um. Rodriguinho gostaria de acertar um contrato já garantido por duas temporadas. Com outras propostas na mão, há tendência que o jogador defina o seu futuro já na próxima semana. Está aí a informação com relação a Rodriguinho. Novamente, Atlético Paranaense se interessou por Rossi e esbarrou em questões salariais. Juventude queria manter Douglas e esbarrou em questões salariais. Agora, essa situação aí do Santos, informação do GE de que esbarrou em questões salariais, sendo que ele baixou bastante o salário dele em relação ao que ele recebia no Bahia para poder fechar com o Santos. E mesmo assim, não chegou a um acordo. Então é só para a gente poder ter dimensão dos problemas da bola de neve que foi a temporada 2021 com muito jogador, às vezes comum, recebendo um salário alto e sem conseguir entregar dentro de campo algo condizente com aquilo que ele recebia fora dele. Mas enfim, cara, é isso. Vamos aguardar, né? Muita gente ficou feliz aí com essas informações de que o Santos queria Clayson, queria Rodriguinho e tal. E agora, com essa desistência, imagino que muita gente também vai ficar triste. Mas vamos seguir apurando e aguardando a cena dos próximos capítulos. Beleza, galera? Bom, é isso. Esse foi o Platão do Colômbio de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com o Geral para dar aquela moral. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Eu sou mais Bahia. Eu sou o Mário Nordeste. E você? Você.